Vamos ver a solução do desafio 2. Neste desafio, nos solicitaram definir um menu em nossa aplicação que fornece opções de acesso à transação e ao WebPanel que criamos no primeiro desafio, e obviamente que os apresente. Vejamos como implementar isto. A primeira coisa que temos que fazer é ir ao back-office de nossa aplicação e criar um menu junto às opções de acesso aos objetos. E aí Agora que temos o menu criado, vamos configurá-lo através da API para que seja exibido ao usuário. A primeira coisa que temos que fazer aqui é criar uma cópia ou modificar a MasterPage atual de nossa aplicação, para inserir a sidebar onde serão carregadas as opções de nosso menu recém-criado. No meu caso, vou modificar a atual, mas como disse antes, é possível criar outra ou usar uma já existente. Neste caso, vemos que a MasterPage é a seguinte. Então, passamos a abri-la. Como dissemos no teórico, o que temos que fazer aqui é colocar o seguinte trecho de código no evento Start. A próxima coisa que temos que fazer é o procedimento que também mencionamos. Este procedimento tem que ser do tipo DataProvider, então passamos a criá-lo chamando-o da seguinte forma. Aqui, o código é o seguinte. Como vemos, este código usa este outro procedimento, que estará incluído como um insumo para este desafio. Da mesma forma, como dissemos no teórico, isto pode ser obtido a partir dos exemplos de GAN incluídos na instalação de GeneXus. Por último, deve configurar a saída para o DataProvider, indicando que é do tipo SidebarItems. Vejamos uma revisão disto. O código é o seguinte. Nas regras, temos a seguinte. E as variáveis são desses tipos. Como no meu caso, modifiquei a MasterPage atual, terei que remover a forma de carga de itens que existia anteriormente, para que não seja carregada com a nova que adicionei. Uma vez feito isso, prosseguimos para fazer build. Um detalhe antes de finalizar, é que como vemos neste código, é utilizado o menu main de nossa aplicação. E como dissemos no teórico, para que isto funcione, nosso menu tem que ser justamente main. Para fazer isso, temos de ir à aplicação em questão a partir do backoffice do GAN, e configurar que o menu main seja aquele que acabamos de criar. Para encerrar este desafio, como diz a carta, podemos verificar que o usuário TesteUser2 vê apenas a opção de menu associada ao WebPanel, pois a transação Usuários possui uma permissão de autorização que este usuário não possui, e também que TesteUser1 vê os dois objetos. Então, vejamos isto. Como podemos ver, o usuário TesteUser1 vê as duas opções. Agora vamos fechar a sessão e ver o que acontece com o usuário TesteUser2. Efetivamente, como dissemos, este usuário vê apenas uma opção. TesteUser1 vê o que acontece com o usuário TesteUser1 vê o que acontece com o usuário TesteUser1 vê as duas opções.